Ô Carol, você nem me chama lá em casa, né? Cadê seu papagaio? Ah não, eu prefiro ver se eles soltaram mesmo. Então tá beleza. Ô Michelle, bora lá no campeonato papagaio? Aonde? Lá em cima, vamos lá, eu te mostro o caminho. E olha só, esse campeonato tem uma coisa diferente, bem legal. Se você for cortado, sua pipa cair, você conseguir ir lá e pegar ele e voltar pra cá em menos de 3 minutos, você pode entrar de volta no campeonato. Combinado, gente? Combinado. Bonita essa pipa, hein? Valeu. Será que você deixa eu empinar um pouquinho? Hoje não dá não, campeonato, né? Ô, será que você deixa eu empinar um pouquinho? Saia, que é campeonato. Ô, deixa eu empinar um pouquinho? Você sabe? Mais ou menos. Tô. Cuidado, cuidado. Ah lá, velho, perdeu. Se você for cortado, sua pipa cair, você conseguir ir lá e pegar ele e voltar pra cá em menos de 3 minutos, você pode entrar de volta no campeonato. 3 minutos? Corre! Vamos entrar, vamos entrar. Não, calma, mano. Tem que chamar a mulher que loura aí. Ô, de casa! Bota aqui, você rápido. Então me ajuda. Ô, de casa! Pois não. Moça, tem o papagaio verde no Sactal, será que eu posso pegar? O papagaio verde que você disse é meu que tá aqui, não pode entrar e pegar, não. Mas como assim, moça? Papagaio verde é meu, é o que fiz. É, moça, devolve, por favor. Eu não sei o que vocês estão falando, não. Vó. Oxa, onde você achou isso, menino? Que tal? Aí, moça, é meu papagaio verde. Vai, quer, devolve pra ele. Ah, vó, é o que eu achei. O que eu tirei pra você? Tudo que você achar, você tem que devolver. O chave não é roubado. Aqui não tem essa conversa, não. Vem, ô, menino, pegar o seu papagaio. Ô, Melissa, deve estar acabando o tempo. Ah, vai subindo que eu já vou. A senhora disse que tem um papagaio dentro de casa? Tenho sim, quer ver? Ele tá preso. Ô, dona Criança, por que você prende ele? Você quer que eu deixe ele aonde? Numa máquina de lavar? Não, mas não precisa prender ele ali na gaiola. Que coisa mais feia. E você quer que eu faça o quê com o papagaio? Eu quero que você solte o papagaio pra ele viver a liberdade dele. Mas ele é livre. Livre? Alguém é livre dentro de uma gaiola, dona Criança? Olha aqui, menina. O papagaio é tratado muito bem. Ah, é? Então eu vou pegar ela lá pra ver se ele quer a liberdade. Nossa, ele não voa, não? Nem sempre, criado pequenininho junto comigo. Ah, agora entendi tudo. Se é criado desde pequenininho com gente, lógico que não vai aprender a voar. Gente não voa. A asinha dele, olha aqui. Vem. Ele não faz nada de perigo com ninguém. Ele sai e ele entra a hora que ele quer. É igual a nossa casa. Nós também não temos a porta. Durante o dia nós abre, fecha. Então nós não estamos presos também. Nós estamos com total liberdade. Assim também é o papagaio. É, mas ele tem asa. Eu acho que ele devia estar no céu. Que que adianta deixar a gaiola aberta? Se ele nunca viveu na natureza, como que vai voar? É estranho, né? Tem gente que prende os outros. Mas juro que os outros vivem em liberdade. É, mas na verdade, nem eu sei direito o que é liberdade. Eu só sei que se eu fosse pipa, papagaio ou tivesse asa, eu nunca ia ficar sem voar. Voar deve ser muito legal. Liberdade, sabe? E aí E aí E aí Tchau, tchau.